Data de comemoração e também de colocar a saúde em dia. Nesse sábado, dia 23 de outubro, em homenagem ao Dia do Aviador, a Prefeitura organizou um passeio ciclístico em Santos Dumont. Centenas de pessoas saíram da Praça Cesar Alvim, no centro da cidade, com destino ao Museu de Cabangu. Teve gente que viveu a expectativa para o evento desde a véspera. E chegou cedo no ponto de encontro. Desde ontem já não é uma expectativa danada, né? Partiu doido para conhecer o Cabangu de Baico. Dormiu até cedo, foi uma coisa muito difícil de acontecer. Acordou cedo hoje, sete horas já estava de pé, todo animado. Algumas autoridades também marcaram presença, como o secretário de administração José Geraldo de Almeida, que levou inclusive a família. Se existe um povo feliz, existe um governo feliz. Eu quero parabenizar o senhor prefeito por essa iniciativa, uma data extremamente comemorativa, como é o Dia da Asa. Já José Lúcio, secretário de gabinete do prefeito, não só compareceu, como foi preparado para participar efetivamente do passeio. Teve o chamado e o povo veio, o ciclista veio. Isso é muito importante. É questão de saúde também, né? Além de ser uma data comemorativa, é questão de saúde. Perfeito. A gente está vendo que você está a caráter aqui. Está preparado, acordou cedo. Vai chegar em segurança, bem de saúde lá no museu? Sim, vamos chegar com segurança. Vamos sentar indo. Eu, meu filho, está sempre comigo. Então vai ser tranquilo. Ir lá e voltar é tranquilo. Até o Museu de Cabangu, levando em consideração a ida e a volta, são pouco mais de 30 quilômetros. Quem se inscreveu com antecedência ganhou até uma camisa comemorativa. E após uma semana marcada pela chuva, até que nesse sábado, o São Pedro deu uma ajudinha. Ciclistas tiveram suporte médico de uma ambulância, além do acompanhamento da polícia militar. Durante o trajeto, foram distribuídos copos d'água para hidratação e assegurar que todos os participantes chegassem bem ao destino. O prefeito Betinho destacou a importância desse retorno das atividades de lazer na cidade, sem perder de vista, é claro, a segurança. Quase dois anos de pandemia, e a gente tem que começar já a poder ver os eventos, o povo já não aguenta mais sem ter uma diversão. A vida sem diversão, ela não é nada. Então, nós temos com mais segurança, os protocolos de usar máscara. Então, nós iniciamos, pessoal, bem nesse desfile de ciclista para iniciar nossos eventos na nossa cidade. E dali para frente, nós vamos ver cada vez mais. Graças a Deus, as contaminações, a vacina avançando. Eu acredito que até o fim do ano, nós poderá ter, de repente, até um réveillon na nossa cidade. Eu acredito que até o fim do ano, 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 eu acredito que até o fim do ano,